E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da quarta temporada de Demon Slayer, do arco do treinamento dos Hashiras. E responder uma pergunta aí que ficou uma incógnita bem grande aí em todos os telespectadores de Kimetsu no Yaiba. Se a quarta temporada, o arco aí do treinamento dos Hashiras foi um arco aí canônico, porque muita das coisas que aconteceu aí no arco não estava no mangá. Então nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente para todos vocês. Mas antes de mais nada eu peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal do Buck e também ativar o sininho. A minha meta de likes pra esse vídeo é 100 likes e 1000 visualizações. E também 50 comentários. Comenta aqui embaixo galera, qual o personagem favorito de vocês aí de Kimetsu no Yaiba. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, tivemos aí 8 episódios no arco aí do treinamento dos Hashiras, que é definido a quarta temporada de Demon Slayer. E eu já falei pra vocês que o arco do treinamento dos Hashiras é um arco bem curto de Kimetsu no Yaiba. E são aí de 6 capítulos. E geralmente em cada episódio de animação ele tem aí 2 capítulos do mangá. Então em tese se fosse canônico 100%, ele teria 3 episódios, 4 episódios aí no máximo. Mas aí no arco do treinamento dos Hashiras tivemos 8 episódios. 5 episódios a mais do que deveria ter. Mas também o que acontece galera, que Kimetsu no Yaiba eles não fazem aí um arco menos de 7 episódios. Assim como tivemos o arco aí do trem infinito, que basicamente contava com a luta de Kyojuro Rengoku, Tanjiro Inosuke, Zenitsu e Nezuko. Lá no trem infinito contra os demônios. E isso teve 2, digamos, 2 chefões né. Teve a lua inferior de número 1 e também tivemos a lua superior de nível 3. E com tudo isso que eu quero explicar para vocês sobre essa situação do arco do treinamento dos Hashiras. Se ele é canônico ou não. Bom galera, tem duas respostas para essa pergunta. Se a gente for em tese mesmo das coisas que aconteceram no mangá nesse arco e que aconteceu no anime. Esse arco ele foi metade canônico e metade não canônico. E a segunda resposta seria que é 100% canônico. Por que? Respondendo aí a primeira resposta né. Tendo uma justificativa para essa primeira resposta. Muitas coisas que aconteceu no arco do treinamento dos Hashiras. Não teve no mangá. Então foi algo que eles acrescentaram. E nada mudou. Eles acrescentaram algo que não mudaria aí todo o contexto do mangá. Então eles poderiam futuramente até, digamos, entre aspas, refazer o mangá. E aconteceu uma mudança aí que aconteceu no anime. Mas como eu falei para vocês, não interfere em nada nos acrescentos que eles fizeram aí no anime. Para vocês terem uma ideia, não é a primeira vez que Metsu no Yaiba faz isso. Eles fizeram com o arco do trem infinito. Se vocês lembram, quando teve a segunda temporada com o primeiro splitcore do arco do trem infinito. Tivemos aí um episódio de Kojuro Hengoku antes de ele entrar no trem. Então era algo que Demon Slayer já estava trabalhando, todos os produtores já estavam trabalhando. Mas muitas pessoas não perceberam isso. Mas já no arco do treinamento dos Hashiras foi algo bem, digamos, grotesco em certas partes. Foi um arco bem sucinto, mas no anime foi um arco aí bem envolvente. Então a justificativa aí para a primeira resposta é que o arco em si, por mais que ele mudou, ele continua canônico e não canônico ao mesmo tempo. E a segunda explicação aí no caso é que galera, como eu disse para vocês, não mudou nada. No caso não mudou nada, eles já fizeram isso. E o arco do treinamento dos Hashiras ficou até melhor falar para vocês que quando falaram que ia lançar o arco do treinamento dos Hashiras, eu falei, cara, esse arco é muito chato. Por além de ele ser rápido, ele não acrescenta muita coisa aí nos personagens. Mas foi muito diferente na animação. Tivemos a evolução aí de todos os personagens praticamente, até mesmo os Hashiras nesse arco. Também a ideia dos produtores de Kimetsu no Yaiba é fazer que o anime seja mais envolvente a todo tempo. Eu não sei se vocês lembram em Dragon Ball Super. Quando tivemos aí Dragon Ball Super no início, ele não tinha o mangá. Então a Akira Toriyama ia lá, colocava os episódios e depois fazia as alterações sem problema nenhum. E também até que tivemos o Torneio do Poder. Ele foi fazer aí o mangá depois do final do Torneio do Poder, que era algo que todo mundo esperava. Porque não tinha no mangá, então cada episódio era uma inovação. Assim como foi o treinamento dos Hashiras. Sendo bem sincero com vocês, depois da primeira temporada tivemos a segunda. E a terceira e agora a quarta. A quarta temporada foi a que mais eu fiquei esperando os episódios serem lançados. Porque as outras, como eu já sabia coisas que iam acontecer, você fica um pouco recuado. Você fica um pouco, poxa, eu já sei o que vai acontecer, vai acontecer isso e isso e aquilo. Mas não, na quarta temporada era uma surpresa a cada semana. Então você fica naquela expectativa de ver algo novo que você não viu no mangá. Então, respondendo agora a pergunta em si geral, ele é canônico. Então a partir do momento que os produtores colocam coisas no arco, mesmo que não tenham no mangá, ele se torna canônico até mesmo pela justificativa de Dragon Ball Super. Coisas que não existiam ainda no mangá, nem existia o mangá de Dragon Ball Super. Só foi existir depois do Torneio do Poder. E mesmo assim, tivemos algo bom aí, que foi tanto depois da saga aí do Torneio do Poder de Dragon Ball Super. Então, pra mim, galera, até pra qualquer fã de Kimetsu no Yaiba, o arco do treinamento dos Hashiras, ele é 100% canônico. E eu acredito que não vai parar por aí, tá? Eu acredito que no Castelo do Infinito e nos outros arcos, ou poucos arcos que teremos até o final de Kimetsu no Yaiba, eles vão acrescentar mais coisas que não tem no mangá. E isso que vai ser muito interessante. Então, assim, quando for lançado os filmes, quando for lançada a série, que vai ter uma série depois dos filmes, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vai ter coisas que não tem no mangá. Então, vai ser uma surpresa, consequentemente, junto com os três filmes, junto com os arcos. Beleza, galera? Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo, tenham gostado da explicação que muitas pessoas estavam perguntando sobre isso, tá? Então, como vocês já sabem, galera, eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!